Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos dar continuidade aí para as nossas aulas de história. Vamos compartilhar aqui a tela. A gente vai continuar o capítulo da anterior, tá? Que foi o capítulo 20, né? Iniciando aí a unidade 8. Então, a gente parou nesse slide 6 aqui do livro e a gente vai continuar ele então, tá bom? Espero que o som esteja nítido, meu fone não tá muito bom, tá uma barulheira aqui dos meus vizinhos, espero que não atrapalhe, que não dê para ouvir aí. Bom, a gente falou aula passada bastante sobre a colonização da América Espanhola, né? Quando os espanhóis chegam aqui na América e começam a dominar a região, certo? E a gente viu que os indígenas que viviam aqui, os incas, maios e aztecas, né? Aqui na região da América Espanhola, eles resistiram, eles reagiram, né? Eles não aceitaram a dominação tranquilamente. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de como foi esse conflito, de como foi realmente essa dominação, tá? Conflitos entre espanhóis e aztecas. A gente viu que teve bastante conflito, a gente sabe disso, né? Então, os espanhóis vinham violentamente dominando os indígenas e os indígenas tentavam recuar, tentavam lutar, né? Tentavam se defender e teve aí bastante conflito. Na aula passada eu até falei que entre os indígenas havia grandes rivalidades, já desde antes dos espanhóis chegarem, já havia rivalidade entre eles. Então, tinha grupos que dominavam outros, tá? E aqueles grupos que eram dominados, eles queriam se libertar também, né? E eles acabavam se aliando aos espanhóis para lutar contra aquele povo indígena que dominou eles, né? Principalmente aí os mexicas que a gente viu, né? Na região dos aztecas, tá? E isso foi acontecendo bastante, tá? Então, houveram muitos indígenas que se aliaram aos espanhóis para lutar contra os próprios indígenas aí de outras tribos rivais, certo? A surpresa causada pelo aparecimento dos espanhóis com seus cavalos assustou muito, porque não existia cavalos aqui na América, né? Então, o cavalo foi trazido nos navios aí nas caravelas pelos espanhóis e isso assustou bastante, eles tinham armas mais avançadas, então dava aí bastante vantagem para eles. Por serem em menor número, provavelmente eles perderiam, mas como eles tiveram apoio de muitos indígenas, então isso facilitou bastante. Então, eles acabaram conquistando e dominando mais fácil, né? Do que deveria ser, tá? Então, olha aí, mas não eram as guerras nem os cavalos, né? Que mais assombravam os indígenas. Além de tudo isso, né? Você vê aqueles espanhóis a cavalos com lanças, com espadas, com outras armas, né? E ainda vê o seu próprio povo, vamos dizer assim, eram tribos rivais, mas eram indígenas, né? Ao lado deles, aí tudo isso também causa uma estranheza, mas além de tudo isso, tem uma coisa muito pior, que era a doença que esses espanhóis traziam, eles tinham medo de chegar perto desses espanhóis, por quê? Porque aqueles que tinham muito contato com os espanhóis acabavam pegando uma gripe, uma varíola, aí qualquer doença viral, né? Transmitida pelo ar, enfim, eles acabavam pegando, se contaminando com essas doenças, tá? Principalmente a varíola, né? Avastou aí na região e matou muito indígena, porque eles não tinham defesa, não tinham imunidade, né? Em relação a essas doenças e isso matou muita gente, muitos indígenas, tá? Acho que a maioria dos indígenas acabaram morrendo disso, né? Das doenças que eram transmitidas ali pelos espanhóis, tá? E isso foi muito ruim, muito ruim mesmo para os indígenas ali espanhóis da região, tá? Não havia ninguém que se recuperasse, tá? Eles morriam mesmo, tá? A morte atingia nativos de todas as idades, no entanto, o elevado número de morte entre os jovens era especialmente grave, já que, porque assim, morrer velhos é grave, gente, mas para a economia, para a sociedade de uma maneira geral, morrer muitos jovens é pior, né? Já que reduzia a população em idade de ter filhos e, consequentemente, impedia o aumento da população. Por outro lado, os indígenas tinham a grave, a grande vantagem de conhecer muito bem as áreas. Eles conheciam todo o território, sabiam se esconder, eles sabiam ali dominar a região, isso era vantagem, tá? Então, a gente vai percebendo, tem vantagem de um lado, tem vantagem do outro, né? Mas, ainda assim, os indígenas sofreram muito mais ataques, né? Muito mais efeitos aí ruins, tá? Os espanhóis, né? Também tinham bastante dificuldade aqui, tá? Por quê? Porque eles não conheciam, né? O território como os indígenas conheciam, eles não eram acostumados com o calor que faz aqui na região, eles vinham lá da Espanha, mais fresco, né? Um clima ali temperado, muito diferente do clima tropical que eles encontraram aqui, tá? Então, eles sofriam com isso, com a questão da altitude, porque aqui é muito mais elevada essa região da América Espanhola, altitude muito alta e muito calor, e isso, gente, baixa a pressão e acaba até passando mal, e eles tinham muita dificuldade para adaptar isso, tá? E a comida também fazia um pouco mal para eles, porque era uma comida completamente diferente das que eles estavam acostumados a comer lá na Espanha, então isso também é uma vantagem aí para os indígenas, né? Assim, em muitos casos, até mesmo a tecnologia militar dos espanhóis, né? Que era superior na época, muito superior dos indígenas, né? Não se mostrou muito eficaz, principalmente na questão da armadura, porque os espanhóis já tinham, né? Aquelas armaduras todas de ferro, né? Capacete e tal, se protegiam, mas eles não conseguiam usar aqui, porque era muito calor, tá? Então, algumas coisas aí acabam também impedindo os espanhóis de lutar com força total. Ainda bem, né? Porque a lutar com força total é só para matar o povo ali que estava praticamente só se defendendo, né? Por quê? Porque eles estavam ali vivendo a vida deles, né? Estava ali numa boa, e de repente chega um povo matando, dominando. Então, eles estavam mesmo a se defender, né? Eles não foram lá para a Espanha matar ninguém, certo? A conquista da América pelos espanhóis envolveu, portanto, inúmeros fatores, tá? É preciso considerar também o grande efeito da conquista espiritual dos indígenas. Então, a gente vai vendo que tem a dominação à força, que tem aí esses contatos de amizade entre os espanhóis e indígenas para lutar contra outros indígenas, né? Tem aí essa questão da doença, tem a questão das armas dos cavalos e tem a questão do conhecimento de território. É muita coisa envolvendo, né? E tem a questão religiosa também, tá? Além da econômica, em busca de matéria-prima, em busca de riquezas para a Espanha, em busca de gente para trabalhar, enfim, dominação de territórios. Tem a questão da igreja também, que tentava catequizar a força desses indígenas que não queriam, tá? Eles não queriam ser dominados pelos espanhóis, não queriam ter contato com esses espanhóis e não queriam ter a religião desses espanhóis, né? Porque eles viviam a sua vida, né? Já tinham ali sua religião, já tinha ali o seu líder, já tinha o seu povo, sua família, não precisava ser escravo de espanhol nenhum, certo? Então, ainda tinha mais essa questão da religião, que eles obrigavam, né? Esses indígenas capturados a seguir essa religião, né? Dos espanhóis, que é a religião católica. Aqui é uma imagem do povo azteca, tá? Que desenharam aí uma cena de batalha entre os indígenas e os espanhóis, né? A gente vê aí que bastante morte, né? O pessoal aí se defendendo mesmo, tá? Do povo espanhol. E aí tem os incas, né? E a conquista do seu império. Tanto o inca, maia-zteca, é tudo muito parecido, né, gente? Era ali as tribos indígenas, tinha as tribos rivais, tinha tribos que se aliavam aos espanhóis, isso tudo é bem parecido, tá? E os espanhóis dominando aí a região, tá? E com os incas não vai ser diferente, tá bom? Aí fala um pouquinho de como eram os incas, onde eles viviam, né? Os incas viviam mais aqui pra baixo, na América do Sul, né? Mais ou menos ali da Colômbia até Chile e Argentina, então todo aí o litoral praticamente, né? E do Pacífico até a Floresta Amazônica. Então o povo inca era muito grande, era muito povo e um território muito grande, né? Os incas desenvolveram um complexo sistema de organização política e militar, quer dizer, eles já tinham seus militares, já tinha política, já tinha administração, um povo muito desenvolvido, tá? Os cargos da administração pública eram hereditários, quer dizer, era passado de pai pra filho. E exercidos pela elite. Então, igualzinho em qualquer outro lugar, tá? Mesmo igual a Europa, igual os espanhóis, tem sempre o líder político, né? O exército e tem aqueles da administração pública que são os mais ricos, que dominam tudo, né? E a população pobre, escrava, que aí vive em condições precária. Isso, gente, a gente vai perceber em todas as sociedades, tá? E aqui o povo inca não era diferente, tá? Desde cedo recebia, então essa elite, né? Essa elite, essa classe social poderosa aí que cuida da administração do reino, recebia uma educação voltada à guerra e ao governo. Dominavam conhecimentos técnicos em engenharia, construíam canais de irrigação, eles possibilitavam praticar agricultura nas montanhas andinas e ter boas colheitas, tá? Então, eles organizavam tudo isso, administravam tudo isso. É claro que não eram eles que faziam o braçal, né? Eram sempre outros. Trabalhavam ali pra ele. Dominavam também técnicas de metalurgia, em cobre, bronze, tecelagem, produção de cerâmica. Aí, cada classe da sociedade, cada povo tem a sua propção e faz ali, né? Seus trabalhos. População formada, sobretudo, por camponeses e artesãos, viviam em aldeias e pagavam tributos ao governo. Um dos principais tributos, né? Imposto, que a gente fala hoje, era a imita, tá? Que era o pagamento em forma de trabalho. Eles tinham que trabalhar pro governo uma parte ali do dia, dar algumas horas de trabalho pro governo pra pagar os tributos. O governo permitia que o povo seguisse suas próprias crenças religiosas, mas era obrigado a adorar o Deus Sol, tá? E o representante do Deus Sol na terra era o imperador. A chegada dos espanhóis no território inca, em 1531, foi liderado por Francisco Pizarro, tá? E causou profundas mudanças nesse estilo de vida, né? Do povo inca, tá? Eles mudaram muita coisa ali. Quando eles chegaram, o poder, né? Do império estava ali em disputa, tá? Porque tinha morrido o imperador atual, e os dois filhos estavam lutando pelo trono, certo? Depois de muito conflito, anos de conflito, o Atahualpa, né? Que venceu o embate, tá? Mas o irmão dele que perdeu, né? Tinha lá muita gente que apoiava ele, e que se tornaram inimigos, tá? Então, a autoridade desse imperador estava bem fragilizada, tá? Porque tinha muita gente insatisfeita que queria que fosse o irmão dele, o rei, né? O imperador. Isso, né? Então, todo esse pessoal que estava do lado do irmão, que perdeu, que não conseguiu o império, acaba ficando do lado de Pizarro, né? Então, eles vão se aliar aos espanhóis, né? Pra lutar contra o atual imperador, que venceu a batalha de um dos irmãos, tá? E aí, o Pizarro, né? Que é o espanhol, ele vai, aos poucos, dominando a região, fazendo amizade com esse povo, né? E ele vai combinar aí com os soldados do Atahualpa uma conversa, uma negociação, né? Uma estratégia de paz. Ele fala que queria conversar, então, com esse imperador, pra eles, né? Se tornarem ali com, né? Um acordo, fazer um acordo, alguma coisa assim. Mas era, na verdade, uma emboscada, tá? Quando o imperador chega no local de encontro, os espanhóis, com a ajuda dos povos indígenas, acabam matando todos os soldados e fazem de refém o imperador, tá? Mesmo depois de pagarem, né? O povo do imperador, na cidade, pagar muito ouro, muita riqueza, pra liberar, eles não liberam, tá? E acaba sendo morto, em 1533, pelos espanhóis, tá? Então, o império acaba se fragmentando, se dividindo, tá? Muitos grupos se aliaram, né? Os próprios indígenas ali, pra lutar contra os espanhóis, e muitos outros se aliam aos espanhóis, como eu já falei pra vocês, tá? E isso causa bastante guerra, bastante conflito, e tem a epidemia também, os vírus, as doenças que os espanhóis passam, e aí vai acontecendo praticamente a mesma coisa. Uma luta, uma guerra, com os espanhóis, com indígenas apoiando, a doença que é transmitida pelos espanhóis e matando muito povo, né? E coisas assim vão acontecendo. Aí o povo começa a diminuir muito, porque muita gente começa a morrer, né? E aí vai parando a produção de alimento, porque tem pouca gente pra plantar, tem pouca gente pra trabalhar, né? E acaba, consequentemente, levando também à fome, tá? Nesse cenário de enfraquecimento, então, Cusco foi conquistado pelos espanhóis, e aliados dos espanhóis, marcando o fim do Império Inca. Então, acaba o Império Inca, eles morrem praticamente todo mundo, né? E os espanhóis vão liderar toda a região e mandar em tudo, como se fosse deles. Resistências indígenas. Há registro de que após ajudarem os espanhóis, então, aqueles que estavam do lado, os indígenas estavam apoiando os espanhóis, né? Depois que venceram e os espanhóis tomaram o poder, eles queriam recompensas, tá? Eles queriam cargos na administração, e alguns conseguiram sim, tá? Mas conforme foi passando o tempo, muitos espanhóis começam a vir pra América e vão ocupar esses cargos públicos, esses cargos mais altos na administração, e esses indígenas começam a perder esses cargos, né? E vão, com certeza, se arrepender de ter ficado do lado dos espanhóis, tá? Isso aqui eu já falei... Então, eles não vão obedecer passivamente às ordens dos europeus, tá? Eles vão tentar resistir, eles vão tentar lutar e tentar aí se libertar desses europeus. Tanto no México quanto no Peru, rebeliões indígenas marcaram o século XVI. Então, né, na América Espanhola praticamente toda isso vai acontecendo. O século XVI é muito marcado de guerras, conflitos, né, rebeliões. Ocorreram saques a igrejas, então eles se rebelaram, eles queriam, né, tirar então os espanhóis do poder. Assassinatos de padres e ataques a povoados espanhóis. Dentre as formas de resistência às populações nativas, né, destacou-se a recusa de indígenas, de índias, né, a terem filhos. Então, as mulheres também se revoltaram, também lutaram e resistiram. Uma das maneiras dessa resistência é não ter filhos. Porque sabiam que os seus filhos, né, assim que tivessem uma idadinha, já ia ter que começar a trabalhar como escravo, né, forçado ali, aquele trabalho difícil, né, e eles não queriam que os seus filhos passassem por isso, tá? E aí as famílias vão diminuindo cada vez mais, tá? Então, as famílias indígenas vão diminuindo, as mulheres não querem mais ter filhos, a população já diminuiu bastante por causa dos conflitos da guerra da doença. Então, esses povos indígenas só sofreram, né, caíram realmente na desgraça, vamos falar assim, por causa da chegada desses europeus, tá? Muitos indígenas fingiam que eles se convertiam ao catolicismo, pra eles não sofrerem torturas, pra eles não apanharem, pra eles não serem mais perseguidos. Então, eles fingiam, aí tá bom, eu sou dessa religião e fingi que seguia pra eles terem um pouquinho de paz. Mas, era fingimento da maioria e eles ainda faziam seus rituais, adoravam seus deuses escondidos, tá? Então, olha aí onde chega tudo isso, né, a gente chama isso de resistência silenciosa, tá? Então, é um sofrimento muito grande desses espanhóis, tentaram resistir ao máximo, tanto é que ainda tem, né, muito desses povos, depois teve as misturas dos povos e ainda tem aí um pouquinho desses povos indígenas numa época espanhola, mas muito pouco, como é o caso do Brasil também. Pessoal, vamos fazer a atividade, tá? 234 é a página. Vocês vão fazer só a questão 1, alternativa A e B, só A e B, não precisa ser. E a questão 4, beleza? Então, alternativa A, B e C, tem que fazer tudo. Qualquer dúvida, me chame, tá, gente? Beijo pra vocês, até a próxima aula.